Nesse belo dia, 11 de maio de 2013, olha o clima como está, aqui nós estamos na faculdade sul-americana, junto com o colégio PGD, e nessa sala algo importante acontece para a cidade, a primeira conferência de transparência e controle social de Londrina. Nós temos um avanço nessa área do controle social comparado com as cidades brasileiras, o observatório de gestão pública, a própria ação da sociedade de Londrina, que já caçou prefeitos, que já prendeu autoridades, que já monitora com boa eficiência a gestão dos recursos públicos na cidade, se consolida na medida em que cria a sua primeira conferência, e oficializa a participação legal e de fato da cidade nesse novo tempo. Vamos adrentar para perceber, o vice-prefeito Guto Bellucci está falando. Pessoal das inscrições aqui. A gente tem um grande desafio de trabalhar nessa cidade com tantas necessidades e em cada centímetro que a gente avança, é um grande avanço e a gente tem certeza que a cidade está dando para frente, as pessoas estão fazendo, que tem aí um movimento muito otimista de mudanças. e foi para isso que a gente veio ao Instituto Bellucci, a minha função principal de arquitetura é a Comissão de Valência. A gente tem dedicado muito e essa equipe maravilhosa trabalhando comigo. Estou muito, muito feliz, agradecendo a nossa atividade. Bem, então eu queria dizer que bem-vindo a todos e que a gente tenha um belo dia de trabalho aqui em prol da comunidade da Comissão de Valência e da Universidade. Um bom dia a todos e muito obrigado. Ouviremos agora o Presidente da Comissão Organizadora da Conferência, Bárbio Corravocha. Bom dia a todos. A todos os nossos presentes na mesa, o Presidente da Câmara, que é, em seu nome e o cumprimento dos vereadores e mais a oportunidade da mesa. Agradeço ao apoio que o Presidente tem dado para a realização dessa conferência. Quero responder a um anseio muito grande da população e a participação de 300 pessoas na pré-conferência de quinta-feira e de sexta-feira, tanto na ordem dos advogados quanto ontem na supergresso, a gente mostra que a sociedade está ávida por participar da gestão pública, se aproximar da gestão pública. A sociedade não é acomodada. A sociedade abrindo espaço está participando de uma forma extremamente objetiva, profícua, produtiva, visando realmente o bem comum. A gente vê nas discussões um nível muito alto em termos de objetivos, de envolvimento. Não é aquela polêmica, aquela discussão de querer ganhar discussão. É uma vontade realmente de fazer de Londrina uma cidade cada dia melhor, participar dessa construção e evitar que a gente volte a tratar sempre de problemas. O objetivo hoje nosso é tratar das soluções. O Observatório de Gestão Público, qual eu represento na comissão organizadora, em nome da própria comissão organizadora, além dos patrocinadores já citados pelo vice-prefeito, agradeço o Josué, fotógrafo, que está fazendo aqui o trabalho de registro de tudo esse trabalho, e o pessoal da Quino Art e Filmes do Leste também está fazendo um vídeo, acompanhando e documentando aqui tudo o que está acontecendo. Londrina, para quem não é daqui, é difícil atender, mas a gente se acha diferente, né? A gente acha que tem uma raiz, tem uma coisa, algo de passional, de... É muito forte essa ligação nossa com a história, com a nossa cidade. Ontem eu estava conversando aí com o Dani, que é o nosso palestrante, a gente tem... Eu tenho a ideia de que o Moderna é uma pequena cidade grande. Nós somos uma cidade não grande no momento, mas o nosso espírito é de cidade grande. A gente quer fazer o bem, a gente não fica conduzido pelas nossas limitações, a gente se conduz pelos nossos sonhos, por aquilo que a gente quer, e isso faz da gente uma cidade diferente. E aí algumas pessoas perguntam, poxa, mas por que o Moderna tem tantos problemas na prefeitura, ou teve, ou fora? Eu acho que nós temos mais do que as outras cidades, não. Nós temos a coragem de colocar isso para fora, de não esconder nada debaixo do tapete, de debater em público as coisas, e é por meio desse processo de decoração, de autoavaliação, de correção de rumos, que nós não estamos atrás das outras cidades. Na minha forma de ver, nós estamos à frente. Nós estamos fazendo hoje o que as outras cidades brasileiras vão ter que fazer, para poder atingir um patamar de eficiência, de transparência, que a população deseja, merece, um patamar esse que vai levar a nossa cidade, que salva o nosso país um dia, aquilo que alcançar todo o potencial que nós temos de desenvolvimento. Agradeço também aqui a presidência do Valdomino Grade, o Observatório, todas as entidades da sociedade civil, só no primeiro dia foram mais de 30 entidades da sociedade civil participando desse evento. Então, assim, mostra realmente que é o momento. Eu acho que a iniciativa certa, no momento certo, no lugar certo. A presença, inclusive, de representantes do Fórum de Transparência, o modelo social de São Paulo, o capital, aqui, acompanhando. E ontem o Dani me dizia, lá em São Paulo está se discutindo a formação de um conselho, e tem gente que defende o modelo de Londrina. Puxa vida, lá em São Paulo está discutindo se vai ser um modelo de Londrina ou se é um outro modelo. É um motivo de orgulho para nós. Isso não nos adula, não vai nos deixar mais moles, não é isso, não. Mas é um motivo de orgulho de que nós estamos no caminho certo, fazendo o nosso papel. Eu agradeço muito, então, a todos os presentes, inclusive os conselhos de políticas públicas pela participação, a nossa equipe do Observatório, os estagiários, os colaboradores. e espero que a gente tenha, nesse terceiro dia, que a publicância de processos que começou oficialmente na quinta-feira, um dia muito produtivo, trabalhos efetivos, mostrando as diretrizes, mostrando o norte, o caminho que a sociedade, poder público e conselhos, que caminho que nós queremos seguir para que depois o Conselho, junto às autoridades constituídas, consigam desenvolver o trabalho que reflita efetivamente os desejos da sociedade. Muito obrigado e um excelente trabalho a todos nós.